Bota no chão Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa Bota no chão Segura, segura Vem cá, vem cá Alã Já deu o ferro Ei, agora tem uma do riba É a parte do céu do ferro Aí, aí, aí Aí, muito bem O ferro está flip Porra Vai tá frio Vai tá frio Vai tá frio Vai tá frio Daqui o ombro tá muito ruim Tá frio Tá aí, nessa janelinha aí Mostra a raça aí do Rio de Janeiro aqui Ei, bota fogar aí que tá frio Mostra a raça do São Gonçalo Mostra a raça do São Gonçalo Mostra a raça do São Gonçalo aqui As frutas de Burreira é mesmo Deu certo não? Ô tio Dá pra eu te filmar Daqui o ângulo ficou muito ruim Não tô fazendo nada Bora, bora, soca Já era Já era Vai pegar mais? Vamos pegar Isso aí Pega mais Nunca Fala aí Bora, bora Eita, porra Vamos lá da raça errada aí Bora, bora É valente Passou o panto que nunca pega Passou por baixo ali Passou os cabos no prédio Chega, chega Passou tudo de bola Vai chegar até o gato A bicha é valente É pra ir o cabo sozinho É, tem que ter outro cabo ai pra ajudar Passou por isso ai, Lu Ele jogou os pés Falei que tem fuxicado, dá uma focada na mão Vai sair agora Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Só ferra um aqui É, só da frente, só a grana Só marrar Falei que nem fuxicado, dá uma focada na vida Olha o que é que eu me sigo então, não ai Aí Você não sabe, eu não sei onde Fala Marrafa Aí tá o problema O fazendeiro Alô 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 Tá bom, meu filho Tá bom, meu filho Pinte Solta Perdeu 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 A CIDADE NO BRASIL